A gente vai me arrepiar quando vejo uma árvore linda dessa. Ela é uma árvore tão antiga que a gente tem um registro fóssil dela contínuo, que começa há mais ou menos 250 milhões de anos atrás. Bá, aquela ali era uma alegria, né, ver um pinheiro daquela ali produzir tanta madeira, né. Ninguém imaginava no futuro que ia fazer falta. Não perca em Documenta Rio Grande, Araucária, nesta quinta, oito da noite. A gente vai me arrepiar, né, ver um pinheiro daquela ali, né.